Para quem não conhece ainda, uma sangradeira javaliseira, uma peça usada aí para quem for fazer uma caça. Ela é feita com um botão integral forjada, totalmente é uma peça monobloco. Olha esse detalhe desse cabo jacarandá, que ficou um espetáculo essa guarda e uma ponta bem agressiva. Ela é uma sangradeira e javaliseira, serve também, óbvio, como uma picanheira, porém, o intuito dela é uma sangradeira. Vem nessa bainha de Atamo, a base de crocodilo, top demais, feito pelo nosso coteleiro Ramírez. Uma peça com dorso mosqueado, mais de 5 milímetros de dorso, inox forjado germane, olha o botão integral feito. Essa é uma peça altamente funcional, artesanal, top demais, muito diferenciada.